O governo lançou um programa habitacional onde prometeu construir 70 mil apartamentos, mas de cada 16 apartamentos que deveriam ser construídos, somente dois ficaram prontos. Quantos apartamentos deverão ainda ser construídos para que o programa habitacional atinja sua meta? 8.700, 7.850, 8.760, 8.750 ou 8.000? Bom, para resolver essa questão podemos pensar da seguinte forma, olha só. De 16 apartamentos prometidos, apenas dois foram construídos, certo? Quantos foram prometidos? 70 mil. O objetivo é saber quantos ainda deverão ser construídos, não sabemos, vamos representar aqui por X, para que se atinja a meta dos 70 mil. Essas razões são iguais. 16 está para 2, assim como 70 mil está para X. Temos aqui uma proporção. Para descobrir esse total de apartamentos que ainda deverão ser construídos, vamos utilizar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas antes disso, podemos simplificar aqui, olha, 16 e o 2. Quando eu divido 16 por 2 vai dar 8, quando eu divido 2 por 2 vai dar 1. Podemos utilizar agora a propriedade fundamental. 8 vezes X vai ser igual a 1 vezes 70 mil. 8 vezes X é 8X, que vai ser igual a 1 vezes 70 mil, que dá 70 mil. X vai ser igual a 70 mil dividido por 8. O valor de X vai ser igual a 70 por 8 vai dar 8, sobra 6. 60 por 8 vai dar 7, sobra 4. 40 por 8 vai dar 5, e aquele zero vem para cá. Para que se atinja a meta, faltam ainda 8.750 apartamentos. Beleza? Vamos marcar, então, a letra D. Tranquilo? Finalizamos aqui mais um vídeo e também mais uma série no canal. Desejo a você muita sorte na prova do dia 13 e que desta vez ocorra tudo bem, na maior tranquilidade possível. E que você, no final de todo o processo, atinja seu objetivo. Beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue nos acompanhando. Tchau, até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.